Olá meninas e meninos, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou a Bia e hoje a gente vai fazer uma consultoria de maquiagem. Tem aqui outra do canal também que ela quer falar as coisas. Olá gassos e hoje eu estou aqui para fazer um tutorial de maquiagem. Vamos lá comigo? Vem comigo! Mas a Mari vai pausar aqui a nossa produção quando a gente estiver escutando coisa no lugar, tá? Então pausa aí! No lugar a gente vai fazer a maquiagem. Então vocês vão começar por... Né? Eu vou começar... Eu acho que pelo rímel, né? Eu vou começar... Eu acho que pelo... Ó que rímel transparente na roda. Eu vou começar com essa daqui de base. Ai, no vídeo foi lá na roda, filha. Eu já vim com um pouquinho de base, tá? Porque na próxima vez eu fiz uma maquiagem, eu usei... Na última vez. É, na... Não, na primeira vez. É, na primeira vez. Olha, eu usei esse aqui. Eu falei que era a base, só que não era. Ó gente, primeiro você passa o rímel. Ou a base, né? Você que decide aí... Mas eu indico o rímel e ela indica a base. Além indica muito a base porque é muito importante, tá? Espalhar! Oi! Tem que espalhar. Não pode fazer tão... A gente tem que passar o rímel com muito consertado. É uma base transparente, né? Gente, não fica... Ó gente, não fica muito olhando pra mim que eu vou ficar muito consertada passando o rímel, tá? E gente, quando elas acabarem de passar, a gente volta aqui, né? É. Agora, a gente vai continuar, né? A gente passa o rímel bem direitinho, viu? Umas três camadas só, tá? Agora eu vou começar com base. Olha que bonito! Ah! Começar não! Dá um meinho! É, né? E você, Bia, vai começar com o quê? É, começar não, dá um meinho. É. Eu acho que agora eu vou colocar aquele negócio que a Sara colocou no primeiro. Cadê? A base? A base transparente? Onde você colocou a base transparente? A gente tem um momento... Ela está... Gente, ela gosta de passar batom vermelho. Sabe? Mas é só procurar um negocinho, né? Tá aí? Tá de sentido que eu tô passando aqui, né? A Sara, ó, como ficou o batomzinho. É lindo, né? E a Sara, e você já vai pra próxima etapa? Sim. A Sara já vai. Então, seguem a Sara que eu tô passando aqui, tá? E depois eu dou a próxima etapa pra vocês, né, copiarem. Tá. Você vai passar? Uma sombrinha. Olha. 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 Qual a cor que você vai passar? Eu vou passar... É... Isso. Vou passar. Isso. Então, passa aí. Depois de passar, né? Ai, meu Deus. A gente tá abrindo. A base que você usa, tá? Usa a base que você usa. Gente, parece que eu tô com gosha, mas eu não tô não, tá, gente? Nem passei gosha hoje. Só tô fazendo agora. é que o acho que o pincel tava com blush antes né que você se maquiando tanto pessoal eu não tava com as frutas depois olha eu vou usar passar aqui a sombra eu vou pegar esse pincelzinho aqui ó aí assim ó tá focando vamos ver ainda não agora sim eu vou pegar um azulzinho bem caladinho nem presta quase o que vai pegar eu vou pegar esse tom aqui ó eu indico eles estão aqui ó olha que vai passar ela passando dela a eles são doido só você não ia passar outra é porque tinha azul ah entendi tá vendo ó gente eu vou passar uma sombrinha azul aqui no olho olha aí depois que você passar no olho você dá uma esfregadinha assim ó ó vai ficar mais suave ó gente eu não passei nesse olho ainda não vou passar tá aqui a gente pegar mais né e você César então já tô terminando só pra falar uma coisa a Sarah se maquia melhor que eu olha isso um monte de glitter velho e aí ah pra quem ainda não tinha me visto eu aqui e ela também tem um canal no youtube viu gente vai lá seguir ela ai gente tem muito muito pouco vídeo mas é o que eu tento fazer vou fazer mais vídeos essa semana você vai passar outra cor ah vou passar o amarelo então olha então quando elas acabarem eu volto aqui com você tá beijo ó gente agora como eu ainda passei o meu batom deixa eu ver qual a cor desse daqui né gente ah é bonito mostra ai olha essa cor olha olha eu gente ó olha essa Sarah tá linda olha e você essa Sarah vai passar mais alguma coisa ou já terminou finalizou a make eu vou passar agora o rímel tá bom então agora eu vou passar o meu blush né gente depois eu vou passar o meu blush sim e na minha casa já que eu dei um base eu tô na casa da minha prima com vocês e no meu vídeo eu acho que é um senhor né acho que é sussá 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 gente agora agora gente agora eu vou passar o blush tá bebe olha essa pal... é aqui olha olha vai olha gente eu já tô pronta da maquiagem mas agora eu vou ir lá pentear meu cabelo o que que é o que que é que é fútil hahaha desculpa viu tá olha daí eu vou lá pentear meu cabelo e já volta então vai lá e você pessoal eu peguei esse tom de brilho porque só tem esse de batom de brilho agora eu vou passar pra dar um toque de brilho hum hum então eu vou passar aqui e quando a Bia voltar e você já tiver passado eu volto tá bom olha vai sair um pouquinho e também vai sair um pouquinho e esse daqui vai e esse daqui vai um pouco e esse daqui vai um pouco e esse daqui vai um pouco nessa daqui tá tá bom então agora eu vou pausar e esperar a biboca voltar isso uau agora eu vou pausar tá bom gente ela vai passar o bruxo enquanto isso eu vou chamar a biboca olha quem está aqui gente já terminei vai vai gente agora vai ficar só com a Sara quando a Sara terminar olha a produção vai me avisar pra gente finalizar o vidinho e eu vou passar algumas coisas pra vocês então vamos lá acompanhar a Sara sim sim e assim que a gente ficou a nossa maquiagem vamos dar um close na maquiagem da Sara não já falha agora ela da Bia gente eu vou dar um recadinho pra você olha é claro que eu vou ter mais vídeos no meu canal esse é só o primeiro mas eu já tô considerando vocês como né pessoal né gente olha eu vou passar o meu tiktok tá é bem aqui vou deixar o usar então tchau yuppi